Beleza galera, boa tarde, Diário de Borde ao Caminhoneiro, boa tarde, hoje é terça-feira dia 8 de março de 2016 Estou vindo lá do salão do automóvel de Genebra, fiz vários vídeos, filmei muitos carros Não dá pra fazer tudo, é muita coisa, muito carro, a gente fica enlouquecido ali E eu já fui meio tardão ali, tem muito trânsito, o acesso, apesar que não foi difícil chegar Mas ficou um trecho um pouco longe pra ir até chegar Mas tudo bem, deu pra filmar, ficou legal, fiz vários vídeos Eu só quero fazer esse vídeozinho curtinho aqui, pra pedir pra vocês Quem gosta evidentemente dos vídeos vai assistir Mas eu fiz uma sequência, uma série de vídeos, então eu vou fazê-los em tempos pequenos E vou colocar lá, salão do automóvel, asterisco 01, asterisco não, sustenido, sustenido 01, salão do automóvel, sustenido 02, salão do automóvel Vídeo de 10 minutos, 15 minutos, pra não ficar aquele vídeo extenso ali, de uma hora, uma hora e meia ali E pra ficar um vídeozinho bem bacana Estamos aqui na Suíça, tô na estrada que vai, que liga aqui em Lausanne a Genebra Nesse momento estou vindo de Genebra pra Lausanne E foi muito legal, foi uma coisa sensacional Tecnologias, impressionante Carros muito lindos Por incrível que pareça, o carro que mais me impressionou foi o Nissan Nissan que dirige sozinho Tá no vídeo também, vocês vão ver lá Tem um vídeo ao vivo E depois tem vários pedaços de vídeo que eu fiz aí Dá uma assistida lá, curte, se inscreva no canal Dá teu joinha se você gostar do vídeo Se estiver gostando dessa nova etapa de vídeo que a gente tá fazendo aí Aparecendo coisas diferentes Essa transição que eu tô fazendo aí na Suíça Agora eu moro aqui, vou viver aqui por não sei quantos anos Até, até Deus quiser E, ó, um pô, vocês queriam ver os caminhões aí Dá uma olhada pra vocês aí, ó Os caminhões estão tudo parados aí, ó Tão vendo lá, ó Os brutos aí É igual no Brasil Estão parados ali, vão fazer seus lanches Descansar, dormir Como no Brasil Isso aí são caminhões que fazem viagens mais longas, evidentemente, né Ou às vezes até aguardando pra algum descarregamento próximo aqui da cidade Vai descargar amanhã, vai descargar algum dia Não acredito que funcione bem assim, mas Porque aqui acho que quase não se espera muito pra se descarregar É programado o horário, você chega, descarrega e vai embora Você não fica aí dois dias, três dias esperando pra descarregar Estão descansando, é Etapa de jornada, de hora, né Tem aquela lei de horário pra você descansar Você pode tocar determinada Determinado horário 450 aí, hein 1945 Da Mercedes Modelo novo Geração 6 Então, galera Dá uma olhada aí nos vídeos São vários vídeos Eu vou fazer também um vídeo com slides de foto Das fotos que eu tirei Vou colocar um vídeo slide pra vocês verem as fotos de todos os carros E espero que vocês tenham gostado Foi feito exclusivamente pra vocês De coração mesmo falo Fui filmar pra mostrar pra vocês Eu fui, gostei Eu queria tanto ir Mas é, queria dividir com todos vocês Esse momento do Salão de Automóvel de Genebra Que é um dos maiores salões de automóveis do mundo Onde é exposto toda a tecnologia de automóvel Todas as máquinas mais retomadas Os lançamentos, os momentos Tecnologia São pessoas de várias etnias Pessoas de vários cantons É de Suíça Tem gente que atravessou a Suíça todinha E Vem de Gente que vem de avião Pra aeroporto Vem da Áustria Vem de Da Itália Que é muito italiano lá Alemães Olha Gente de todo mundo Árabes Hoje é uma terça-feira Tava movimentado Como vocês podem reparar aí no vídeo Mas final de semana passado Foi muito maior Que era A A entrada dos vídeos Né Do Dos automóveis Então com certeza Foi muito maior Curte os vídeos Ai me afoguei Acho que engoli um mosquito Engoli um mosquito Suíço é gostoso Pra ter gosto de queijo Então dá uma olhadinha no vídeo Aí galera E Tem várias fotos Vou postar no Facebook Vou fazer slide foto E As filmagens assim Não saíram muito 100% Porque muita gente Travessando a frente A gente não pode ficar Focando A determinadas pessoas Às vezes tem gente Conversando do teu lado Tinha brasileiros Lá também É O J.Santos Me perdi dele lá Não consegui achar ele A gente marcou de se encontrar ali Bem no fim Acabou Se perdendo E eu não conseguia localizar ele Tava sem internet lá E focado nas filmagens Mas ele também tava lá Com certeza O canal dele vai estar Vários vídeos E fotos também Que ele deve ter tirado lá E vocês podem ver J.Santos é um português Amigo meu Mora na França A gente te conheceu aqui Saiu esse dia Foi passear Também tem um canalzinho Lá que tá começando agora Fazendo uma gracinha dele lá Mostrando os vídeos E um parceirão também Pena que não deu De a gente se encontrar lá Mas fica pra próxima Galera Espero que vocês gostem mesmo Foi feito com muito carinho Os vídeos Embora eu não tô Um profissional A filmar Foi feito com celular Foi feito com a É De qualquer forma Sem edição Sem nada Mas foi feito de coração Curte aí Todos os vídeos Que vão tá aí Vão chegar aí Procure Não é um vídeo só São vários vídeos Então gostaria que vocês Assistissem todos Que todos eles Têm um momento especial Beleza Um abraço galera Valeu Boa semana Boa terça-feira Boa tarde Fui Ó Principalmente pra mulherada Aí o canal Tô aumentando aí O pessoal O público feminino Também hein Um abraço Pra todas as mulheres Que tão acompanhando o canal Eu fico muito contente Porque 98% Do público Aí é masculino Quando aparece uma mulher Aí curtindo Eu fico super feliz Valeu galera Um abraço aí Pra todo mundo Aí curte lá os vídeos Dá uma olhada Vocês vão adorar os vídeos Em cada máquina Uma mais linda que a outra Fui